Música Para, Miso! Beleza! Pessoal, é o seguinte, eu vou estar trazendo esse videozinho aqui rapidinho Só para... Só para estar relembrando para vocês aí como está ficando o... O sapinho aí Eu andei pesquisando a respeito, pessoal Esse é o Fapinha Winner Então, o que foi feito? O tanquinho aqui, pessoal, eu vou estar usando aí, como vocês podem estar vendo Um reservatório de água Este é do Gol G2 Ele vai caber aí um litro e meio, mais ou menos, de gasolina Aí eu posso estar andando com... Com o outro, se for uma viagem longe, eu levo um reservatório Uma gasolina reservada Mas para dar umas voltinhas por aqui mesmo Dá para andar bastante aí Um litro e meio, mais ou menos Então, ficou assim, ó Eu adaptei aqui, vou estar mostrando para vocês Aqui, ó A mesma mangueirinha aqui O mesmo registrinho aqui da moto Eu fiz essa peça aqui de ferro, soldei E adaptei aqui e colei com durepock Então, ficou desse jeito, ó Ficou bom Tá vendo aqui o registrinho para estar fechando e abrindo E para adaptei-lo aqui Eu simplesmente furei aqui essa peça, ó Que era de encaixe lá nele E marrei arame Eu achei mais prático e mais rápido aí Eu tentei fazer o encaixinho aí mais perfeito Mas depois que bateu a tinta aqui em cima também Não é detalhe de ficar muito feio não Então, ficou assim, pessoal Ficou legal aí o tanquinho E as outras mudanças que eu andei fazendo aí Fui os retrovisorzinhos Que eu andei colocando Já dei uma lixada nele Que eu vou estar pintando ele Vou pintar ele de preto E o quadro aí Eu vou estar deixando de vermelho Então, vai ficar assim Preto e vermelho Outra coisa que eu mudei aqui Foi a embreagem Esse motor, ele estava com pouca força A respeito da embreagem no pé Que eu não tinha um fio inteiro Para pegar de lado de trás até na frente Então, eu emendei e estava ficando ruim Estava estragando o motor O que eu fiz? Eu coloquei aqui na mão, ó E testando na mão Ficou muito legal Voltou a força do motor E está bom demais para Está bom demais para andar Outra coisa que eu fiz Eu tive que passar esse ferro aqui, ó Mais em cima um pouco Aí uns 4 centímetros E tive que mudar o volante Para mais para baixo E para trás um pouco Que é para acomodar bem aqui no banco Que é para não precisar ficar Chegando para frente Porque eu tirei a regulagem desse banco Deixei ele fixado só no lugar Então, é isso aí, pessoal Hoje eu vou estar mostrando só esse detalhinho aí Esses detalhinho que foi feito O carrinho ficou muito bom Eu não vou estar dando uma voltinha nele aí Porque o CDI queimou Eu vou estar comprando outro CDI aí Mas Assim quando eu arrumar um CDI aí Eu vou estar mostrando para vocês Está deixando esse carrinho para parceiro, né, pessoal? É um carrinho bom De Ficou bom De De fazer bagunça Mas É Para manutenção Durar mais Não ficar só dando manutenção Eu vou estar pintando ele E vou estar deixando ele só para parceiro Vou estar colocando ali na frente Uma grade Uma tela E vou deixar ele bonitinho aí Só para mim Dar umas voltinhas aí Mesmo na roça aí É isso aí, pessoal Agradeço a todos aí Pelos que estão inscritos no canal Todos vocês que assistem aí nossos vídeos Você que assiste e não é inscrito Deixa um joinha aí Inscreve-se no canal aí Dá aquela força Vamos chegar aos mil inscritos aí, pessoal Aquele 4x4 ali Eu já falei 4x2 Porque nosso carrinho é tracionado às duas rodas Então é isso aí Deixa a opinião de vocês aí também Que é muito importante para nós Falou Tchau